A chuva forte caiu no final da tarde de ontem, deixou parte da cidade de Formosa debaixo d'água, gente. Vários pontos da cidade tiveram registros de alagamento. Ruas do comércio ficaram com a água acima da metade dos pneus dos carros. Muita água também invadiu as calçadas, entrou em alguns estabelecimentos, em casas, em comércio. Olha só essa imagem, que desespero, né? Isso, a gente não consegue ver o que é calçada, o que é rua, os carros ali, ó. Não sabe se aquele carro está andando, se está sendo levado, né? Porque se está andando, tem algum motorista maluco lá dentro. Olha outro aí, maluco também. Deus do céu, né, gente? Você não consegue enxergar nada, parece um rio, mas na verdade é uma parte da rua da cidade de Formosa, né? E essas chuvas fortes e constantes devem continuar atingindo a região norte e nordeste do estado. Com esse volume de água, cada vez mais cidades entram em estado de emergência. Vamos conversar ao vivo sobre esse assunto com a Camila Rodrigues. Camila, porque é uma cena desesperadora, né? Bom dia pra você. Bom dia pra você, Manu, pra todo mundo que está acompanhando a gente. Exatamente, uma situação desesperadora de pelo menos 15 municípios aí que estão na lista das cidades mais afetadas aqui em Goiás. São 15 cidades aí já em estado de calamidade pública, em estado de alerta, de emergência mesmo. Na região da Chapada dos Veadeiros, mais de mil famílias estão isoladas. Algumas pessoas estão ali se desdobrando pra levar mantimentos, remédios, comida, roupa pra essas famílias que estão isoladas ali na região. A última cidade a entrar nessa lista de cidades mais afetadas por essas chuvas que estão ocorrendo ali na região, Manu, desde o Natal, foi Nova Roma. Lá são três comunidades rurais que estão isoladas e uma é quilombola. A prefeitura tem levado água e alimento até esses locais mais afastados. A GO241 está cheia de atoleiros e tem dois pontos bloqueados ali que não dá pra passar ninguém porque estão sofrendo aí com os alagamentos dos rios, areia e pedras. A situação também é bastante crítica, Manu, na zona rural de Monte Alegre de Goiás, onde além da destruição de casas e plantações, os moradores estão sentindo aí, estão sofrendo com fortes sintomas de gripe. Cavalcante, Teresina e Monte Alegre também estão com aumento de casos, não só de gripe, mas também infelizmente de Covid-19. O corpo de bombeiros e voluntários estão atuando ali na região pra ajudar essas famílias, inclusive com o uso de helicópteros pra conseguir acessar esses locais que estão com as pontes destruídas e as estradas alagadas. Nessa terça-feira a gente viu um cenário bastante diferente ali do Vale da Lua, na Chapada dos Veadeiros, que é um dos principais pontos turísticos ali da região. Ela é bastante conhecida pela formação rochosa, se assemelhar com a superfície da Lua e o rio São Miguel subiu nível acima de 10 vezes da capacidade e transformou o cenário. Inclusive essa atração turística havia sido aberta pros turistas logo pela manhã, mas com a chegada das chuvas, os guias retiraram todos os turistas ali, sob o risco de tromba d'água, o que acabou acontecendo e transformando esse cenário. O governador de Goiás, Ronaldo Caiado, tem participado dessa força-tarefa que foi implementada pra ajudar ali na região desde o Natal. Ele vistoriou inclusive ontem a GO118 em Alto Paraíso e disse lá, tem uma erosão muito grande que tá afetando ali, né, a ligação entre os municípios. E ele disse que até o final desta semana essa estrada vai estar recuperada. Até agora foram levados para a região mais de 1.600 cestas básicas e mais de 1.200 cobertores. É uma força-tarefa, mano, do governo do estado, das prefeituras e a população também pode ajudar. Eu vou dar aqui dois telefones pra você que tá assistindo a gente, se interessar em ajudar, esse é o momento de ajudar essas famílias que estão isoladas e estão precisando de tudo praticamente, principalmente remédio e alimentos. O número da assistência social de Cavalcante é o 3494-1074, eu vou repetir, 3494-1074 e também tem uma associação quilombola, que cuida da situação ali dos quilombos, né, É o 3494-1062, repetindo, 3494-1062. Eles precisam necessariamente e urgentemente de remédios e mantimentos pra essas famílias que estão isoladas. Cavalcante, só pra gente ter uma ideia, o hospital municipal ali que estava atendendo 22 pessoas, subiu pra 70 pacientes. O estoque que eles tinham de medicamentos e materiais hospitalares, Manu, que eles utilizavam em uma semana, acabou em 24 horas. Então eles estão precisando bastante de ajuda do governo do estado, dos bombeiros, de voluntários e, claro, de todo mundo que tá assistindo a gente agora, Manu. É, não é fácil não, né, Camila? Nossa Senhora, o que eles estão vivendo, imagina a angústia de você olhar e ver tudo aquilo que você tem indo embora, você não saber como é que vai ser depois, a cidade inteira debaixo d'água, né? Imagina, é uma cena desoladora, olha aquilo ali, gente, o telespectador, né, o mandando pra gente, o morador lá da região mandando pra gente a imagem, filmando, registrando e você pensar como que nós vamos reconstruir isso, é todo mundo começar do zero, né? Infelizmente, a previsão, por mais que a gente não possa reclamar das chuvas, mas a previsão neste momento é pra mais chuvas e aí isso assusta, né? Porque a gente queria tanto chuva, a gente precisa, chuva é uma bênção sempre, mas neste momento e nesse volume que ela tá caindo, nessa força que ela tá chegando, infelizmente tá deixando essas cidades assim, ó, inteiras debaixo d'água. Obrigada, Camila, pelas informações ao vivo pra gente, de 14 municípios em estado de calamidade, é muita coisa, né? E não é uma realidade só aqui do estado de Goiás, a gente tá vendo Minas debaixo d'água, Rio debaixo d'água, São Paulo e Bahia, né? Que a gente viu aquele caos que ficou também, principalmente na passagem do ano. Vamos saber agora do Corpo de Bombeiros como é que tá o trabalho nessas cidades alagadas. Vamos conversar com o primeiro-tenente Wesley Alves Sardim, que está ao vivo conosco. Tenente, bom dia, obrigada por atender aqui a esse nosso chamado aqui pela internet. Como que tá sendo esse trabalho? Qual que é o planejamento de vocês para os próximos dias? Bom dia, bom dia a todos aí que nos assistem. O trabalho inicial aqui do Corpo de Bombeiros nessa operação de auxílio, apoio à Cavalcante e à região, iniciou com a situação mesmo de emergência, né? De famílias que estavam pilhadas, que precisavam de água, de mantimentos. E esse foi o primeiro momento da nossa atuação aqui. Mas a operação continua. No momento, o que nós temos aqui? Nós estamos dando apoio também, continuamos dando apoio às comunidades, às pessoas que estão às vezes isoladas, estão precisando também de água, de alimento e fazendo também a distribuição de cestas. Várias cestas já, até o momento, foram doadas, distribuídas aí cerca de 2.370 cestas básicas. E também temos aqui o apoio de várias viaturas. Estamos aqui com 30 bombeiros militares. E também com, além das viaturas e equipamentos para salvamento, temos também o apoio da aeronave, né? O helicóptero bombeiro 01 também está aqui. Apesar da limitação do voo, muitos momentos por causa das chuvas, né? Que são constantes aqui. Ô, Tenente, a gente consegue ver, inclusive, aí na imagem, né? Imagino que deve ser difícil por causa da chuva. E porque também, muitas vezes, não consegue nem descer, né? Para poder dar aquele suporte. Como é que é, Tenente? Assim, para a gente trazer um pouquinho, para as pessoas que estão em casa, para a gente também, esse trabalho ali no momento, vocês localizam a família? Porque tem famílias que devem estar completamente isoladas ali no meio do nada, no meio de água. Como é que é esse momento em que vocês localizam essas famílias para fazer esse resgate? Teve algum caso, alguma situação que te marcou bastante? Porque eu imagino que deve ter casos de mulher grávida, de idosa, de criança, que é difícil até ali na hora de dar esse socorro também, né? Sim. Ontem mesmo, nós tivemos aqui duas ocorrências de atendimento pré-hospitalar, que foi aí na zona rural aqui, de Terezinha, de Goiás. E o pessoal faz o contato aí, via telefone, né? E o pessoal deslocar para lá, os bombeiros militares deslocarem para lá, teve problema de atolar a viatura, né? E tem até algumas imagens, umas fotos do pessoal, realmente todos surgem barro, né? Dificuldade muito grande, para transportar esses pacientes até um atendimento hospitalar. Então, assim, realmente é uma situação muito difícil, as pessoas que estão, assim, nessa situação precisam realmente de um apoio. E nós estamos fazendo o máximo aí para dar um atendimento para essas pessoas. E, realmente, é uma dificuldade grande por causa dessas chuvas, né? As estradas, com muita lama, alagadas, lugares que, às vezes, os bombeiros têm que ir com embarcações. E mesmo com embarcações, às vezes, é necessário cortar árvores, áreas de árvores que estão impedindo o trânsito da embarcação. É isso que eu ia te perguntar, Tenente. Porque a gente viu, por exemplo, agora há pouco, a imagem de Formosa. A rua virou um rio, praticamente. É impossível chegar de carro no local desse. Então, quando é uma situação como essa, inclusive o telespectador consegue ver agora, dividido aqui na tela do lado esquerdo, onde é a rua, tem que ir de embarcação, né? Não tem jeito. Isso mesmo. Tem embarcação e tem alguns lugares que é só mesmo por aeronave, só com helicóptero para dar o atendimento. Caso não esteja, o tempo permita também, né? Tem isso também. É, é muito difícil. E a gente sabe que, claro, vocês também não podem colocar a vida de vocês em risco, né? Apesar de que o trabalho de vocês é sempre muito arriscado, mas tem que preservar também a segurança de vocês. Tenente, obrigada, viu, pela participação. Parabéns pelo trabalho que vocês têm feito. A gente, aqui na Record TV, somos todos admiradores do trabalho do Corpo de Bombeiros em geral. E a gente sabe que vocês estão se esforçando e dando o melhor de vocês para conseguir ajudar essas pessoas. Vão continuar. E tem na tela, vou pedir para os meninos colocarem de novo, por gentileza, os telefones, os contatos, porque, como o Tenente disse, se essas já foram distribuídas, então a gente pode ajudar da maneira que a gente pode. Seja com doação, seja talvez fornecendo mais embarcação, ou fornecendo, sei lá, né, Tenente, até trator para quem estiver ali na região para ajudar a chegar, desatolar e tudo mais. Então, esses são os contatos que estão na tela para as pessoas poderem ajudar que o Corpo de Bombeiros segue fazendo o trabalho. Obrigada, viu, Tenente, mais uma vez. O Corpo de Bombeiros, o Itália Estadio Aéreo agradece muito esse espaço aí. Estamos aqui prontos para atender qualquer situação que nós fomos chamados para ela, tá bom? E qualquer coisa, precisando de nós, liga 193. Obrigada, Tenente, a gente tem certeza que vocês estão sempre à disposição. Obrigada, bom começo de ano. Os telefones estavam na tela, então a gente pode ajudar. Às vezes a gente acha, ah, mas eu não consigo. O que eu consigo ajudar é como uma cesta, o que eu consigo ajudar é... Eu tenho roupa, manda roupa. Essas pessoas perderam tudo, gente. Então, qualquer coisa que chegar para essas pessoas realmente vai ajudar muito.